Milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro se reúnem neste domingo na Avenida Paulista. A manifestação foi convocada pelo ex-presidente de extrema-direita, que rejeita as acusações de tentativa de golpe de Estado e tenta dar uma demonstração de força como líder da oposição. Como de costume, muitos apoiadores de Bolsonaro compareceram ao evento vestindo camisas da seleção brasileira. Diversas bandeiras de Israel também são exibidas, inclusive no carro de som onde está o ex-presidente. Bolsonaro compareceu na última quinta-feira à sede da Polícia Federal em Brasília para depor sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado após ter sido derrotado por Lula em 2022, mas permaneceu calado. A defesa disse que o ex-presidente ficou em silêncio por não ter tido acesso a todos os elementos das investigações. Vários aliados de Bolsonaro participam da manifestação neste domingo, incluindo os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Apoiadores do ex-presidente estimam que pelo menos 500 mil pessoas comparecem a um ato na Avenida Paulista.